Agora, em que momento veio o convite do prefeitão? Falou, Elifas, bota a chuteira e vem pra cá, ó. Agora vem virar meu sub. Como é que foi isso? Rapaz, ele já tinha conversado comigo em relação a isso, né? Que a gente sabia como que estava o processo. Era uma coisa difícil. Quando foi pra Brasília, Pedro, doutor Pedro, ele nunca escondeu. Ele sempre jogou limpo comigo. Ele falou assim, ó, conseguimos um efeito suspensivo no Rio. Só que em Brasília não está passando nada. Então, já foi você, tipo assim, é um vitorioso porque você ganhou a eleição limpa. Porém, teve essa situação. Mas você já conseguiu mostrar seu trabalho como vereador durante três anos, praticamente. E a gente tem essa situação que pode ocorrer lá em Brasília e tal. E o prefeito, o Vantuiu, o Fabinho, eles já conversavam comigo em relação a isso. Até me chamaram. Eu, como sou formado em educação física, né? Eu também um dia pretendo, além das indicações que a gente faz em relação ao esporte, a gente está trabalhando mais com relação ao esporte. E ele lá perguntou, né? Várias pastas, né? Que eu poderia... Que interessaria, né? Que você entende. Que eu poderia estar trabalhando. Saúde, esporte. Eu citei também o esporte. Tinha saúde, que ele sabe que eu sempre trabalhei na saúde nesse período. Inclusive, eu queria... Eu queria, não. Quero mandar um alô especial aqui relacionado ao pessoal da saúde, porque eu trabalhei na saúde vários anos. Fiz uma amizade muito grande com várias pessoas lá na saúde. Só que quando a gente convive, quando a gente precisa, né? Que aconteceu aquela situação, eu precisei e eu fui tão bem atendido. E a gente vê, então, eu gostaria aqui de estar deixando meu agradecimento a todos os profissionais de saúde. Inclusive, minha esposa, ela é médica. Um abraço para ela. Hoje ela está de plantão em Búzios, está fazendo extra lá em Búzios. Ontem estava em Macaé e segundo em Ri das Ostras. Aí amanhã eu tenho que arrumar uma comidinha japonesa para ela ficar mais calma e chegar um desses plantões aí. Então não manda abraço não, pô. Manda um beijo para a patroa. É, um beijo, lógico. Um beijo para a Camila, um beijo. Então eu gostaria de mandar um abraço para todas essas pessoas da saúde, né, cara? Porque teve aquele momento que eu passei lá e fui muito bem atendido. E esse momento que todo mundo passou, que foi da pandemia, né? Foi um momento muito complicado e eu me senti orgulhoso quando teve as votações lá na Câmara, que era para dar algum reajuste ao pessoal da saúde. De pronto, o Renato sabe como que funciona lá, que tem que fazer os pareceres, as comissões. Não, e fazer os pareceres antes, né, das comissões. E demora também. Mas a gente procurava agilizar para ver se eles conseguiam já receber no mês que estava vigente. Porque está se tratando de saúde e educação. Eu acho que a gente não pode poupar. A educação também em todo o Brasil, né, a gente vê aí, tem que ter reconhecimento, porque aí o pai e a mãe deixam o filho na creche, deixam o filho na escola. Segundo pai e professor, professora, são aquelas pessoas que trabalham lá administrativamente junto. O carinho que elas dão para os nossos filhos tem que ser reconhecido. A verdade é essa. Então, aqui, como eu te falei, meu agradecimento a todas as pessoas da saúde, né, já que a gente falou da saúde. E também, depois, mais para frente, eu agradeço outras pessoas.